Uma Família Molesta Deixou-nos picar Sua bateria Não mais quis tocar A José Mané Lá vai, lá vai É culpa não Tem culpa Mas foi o meu pai Pois ainda estou-te saber O porquê dá-te esconder Escusado hoje de mentir Já és homem bem-vindado E quando sou barrado Eu me vou dar-te feliz Que triste foi teu papel Tenho pena, ó José Mané Mas sei que foste levado Nem penso mais em voltar E já não sei trovar Só resiste a descansar Olhe, ó José Mané Deixou-nos picar Sua bateria Não mais quis tocar Mas ó José Mané Lá vai, lá vai É culpa não Foi tudo É culpa do meu pai Que triste foi teu papel Sem poder, ó José Mané Mas sei que foste levado Nem penso mais em voltar Nem penso mais em voltar Porque já não tem lugar Podes estar descansado Olhe, ó José Mané Deixou-nos picar Sua bateria Não mais quis tocar Mas ó José Mané Lá vai, lá vai É culpa não Foi culpa Mas foi o meu pai Olhe, ó José Mané Deixou-nos picar Sua bateria Não mais quis tocar Mas ó José Mané Lá vai, lá vai É culpa não Foi tudo Mas foi o meu pai Olhe, ó José Mané Deixou-nos picar Sua bateria Não mais quis tocar Mas ó José Mané Lá vai, lá vai É culpa não Foi tudo Foi do meu pai Lá vai, lá vai